A Ana Cláudia Teixeira é a gerente de produto da Del Rio. Quantos anos a Ana Cláudia, a Del Rio, está no mercado do país? A Del Rio está no mercado há mais de 40 anos. E é uma das marcas de lingerie mais tradicionais do Brasil. Vocês estão presentes em todos os canais de varejos, né? Multimarcas, magazines. E para cada segmento, vocês têm um produto adequado para atender os anseios da mulher. Isso. São duas coleções diferentes. Tem uma coleção para os magazines e uma coleção para os pequenos varejos. Exatamente para não brigar uma com a outra, mas sempre dentro das tendências, uma conversando com a outra. E o mercado funciona para a gente dessa forma. E me conta uma coisa, Ana. Qual que é o segredo? Eu vou te perguntar porque você é gerente de produto, não é sempre que a gente tem uma gerente de produto de lingerie, de uma marca como essa, como a Del Rio. Mas falando de conforto, as mulheres se sentem confortáveis usando a lingerie. É uma coisa que ela passa o dia inteiro com aquilo. A mulher hoje tem uma vida agitada. Ela vai para o trabalho, vai para casa, tem que levar a filha na escola, voltar. Enfim, tudo isso vocês pensam muito. Muito, muito. Desde o tecido, né? Desde o fio até os acabamentos, né? Com certeza. Conforto é a premissa máxima da Del Rio. Sempre foi. Desde muito tempo. E a gente vem trabalhando tecnologia, os tecidos estão ficando cada vez mais suaves, cada vez mais leves. Os elásticos também. Tudo é feito exatamente para pensar no conforto. Inclusive os acabamentos. Absolutamente uma peça pode ser só bonita. Na Del Rio, ela tem que ser bonita, ela tem que vestir bem e tem que ser confortável. É com imenso prazer que eu tenho ao meu lado a Bruna Lismayer, que é a pessoa que faz essa campanha magnífica que vocês conhecem da televisão. Prazer estar aqui com você, Bruna. Obrigada, muito prazer. Como é que foi fazer essa campanha com esse tema de cinema, que também tem um pouco a ver com o seu lado de atriz. As fotos ficaram muito bonitas. Obrigada. Foi uma delícia fazer. Foi super legal. E brincar com os personagens, com a história do cinema. Foi bem legal. Quais são os seus projetos aí pra esse ano e pro ano que vem que você tá desenvolvendo? Além de televisão. Eu fiz alguns projetos no cinema, mas que devem estrear só no ano que vem, com o Neville de Almeida, Celton Melo e o Cacá Diegues. E com uma diretora nova também chamada Ana Costa e Silva. E eu estreio numa novela de novo, do João Emanuel Carneiro e da Mora, Maltner, em agosto, a próxima das nove. E os produtos da Del Rio? Eu não podia deixar de perguntar pra você. O que você achou da coleção Del Rio Primavera-Verão? Eu acho que a Del Rio tem uma qualidade que é muito... Que eu prezo muito que as lingeries da Del Rio são muito confortáveis. Então, por mais que elas sejam rendadas e que tenham a sua sensualidade, algumas... Mas são muito confortáveis. Eu acho que é a maior qualidade da Del Rio. Muito sucesso pra você. A gente conversou com a Bruna Linsmeiner aqui na nossa cobertura do Salão Moda Brasil, na Del Rio. Obrigado, Bruna. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, Daniel Pereira é o CEO da Del Rio, a segunda geração dessa empresa, que é uma das principais empresas desse segmento de lingerie do Brasil. Eu fico contente, Daniel, de te encontrar num evento como esse, o Salão Moda Brasil, e poder falar de todo esse trabalho que vocês desenvolveram ao longo desses 42 anos. Seu pai, você e toda a família Pereira. Parabéns, viu? Obrigado. Primeiro, obrigado por passar aqui, né? O Otávio aí é conhecido aí. Você adiciona bastante aqui pra gente. Mas estamos felizes em participar da feira. É uma feira importante do segmento. Tem muitas novidades, né? Que o mercado vai descobrir. E eu acho que a gente vai estar fazendo um trabalho muito bom aqui. Vocês receberam a visita aqui da Bruna Lismayra, que é a menina, essa menina maravilhosa, atriz da Rede Globo, que está com um grande talento, fazendo um grande sucesso. Ela está emendando uma novela na outra, isso mostra o talento dela. Ela ficou super feliz de fazer a campanha de vocês. A gente gostou muito e gostamos que ela está conosco também, né? E ela está muito feliz. Olha aí, ó. Então, eu acho que é uma sinergia que vai dar muito certo. Está dando e vai dar muito certo. E de lingerie del Rio, né? Não importa qual o evento que ela faz, mas sempre de lingerie del Rio, viu? E a linha masculina? Hoje vocês têm a linha masculina, a linha infantil e o segmento feminino, né? Nós estamos trazendo para o mercado a marca Playboy. Temos uma marca já, que é a marca Hillman, mas com a adição da Playboy. A Playboy é uma marca mundial que hoje vai ser feito um trabalho de distribuição no Brasil e que a gente está trabalhando e estamos colhendo bons frutos. Bom, esse azul pique que está aparecendo aqui, Daniel, eu queria mostrar para os telespectadores que é uma tendência de cores que está fazendo um grande sucesso com essas tirinhas que você, a mulher, pode mostrar e faz um charme na roupa, né? É quase um in-wear, out-wear. É uma cor de tendência, né? O azul marinho. E eu acho que vai cair em gosto do público feminino. Daniel Pereira, CEO da Del Rio, aqui no nosso especial do Salão Moda Brasil. A gente continua. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, galera.